Larueixo Balança Piqueira Balança Piqueira Quero ver, deixo cair Oi, Balança Piqueira Balança Piqueira Balança Piqueira Balança Piqueira Quero ver, deixo cair Oi, Balança Piqueira Balança Piqueira Balança Piqueira Balança Piqueira Balança Piqueira Quero ver, deixo cair Pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, quero um beijo cair. Cadê seu sete cruza, que eu não vejo ele aí, foi pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, quero um beijo cair. Foi pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, quero um beijo cair. Pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, quero um beijo cair. Foi pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, pra lança fiqueira, quero um beijo cair. Pra lança fiqueira, para lança fiqueira, quero um beijo cair. Pra lança fiqueira, quero um beijo cair.